Queridos rapazes, pais e irmãs, quero louvar a Deus pelo privilégio que tem de voltar a esta igreja, revendo os pastores que são meus amigos, meus companheiros, pastor Rogério, pastor Amanda, muito obrigado pelo carinho, meu pastorzão e oportunidade. Que Deus abençoe a igreja, estou percebendo, acompanhando o quanto Deus tem usado seus servos que por aqui tem passado, ontem um grande amigo, pastor Clésio de Araújo, antes de ontem foi pastor Bruno Cordeiro, antes do pastor Bruno, pastor Miguel Viana, antes do pastor Miguel, pastor Rafael Oliveira, um grande pastor também, um grande pregador, e hoje eu tenho aqui um lanchinho para dar aos irmãos, mas eu penso que vai ser bênção também. Como disse pastor Rogério, eu acabei de chegar de viagem, eu estava no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, e o meu amigo pastor Rodolfo é um irmão, um grande pregador da palavra, queria indicar para o senhor pastor, lá da nossa igreja, grande pregador, historiador, fui me buscar no aeroporto, vim direto para cá, e amanhã, 5 da manhã, eu já vou para Maceió, mais uma vez viajar, saio daqui, vou passar em casa, e amanhã de manhã, tenho uma viagem ao estado das Alagoas. Quem quer ouvir uma palavra de Deus? Capítulo 33, do livro de Gênesis, Gênesis 33, Gênesis capítulo 33, pastor Rodolfo, me empresta esse material aí, que eu quero dar de presente para alguém. Quem conhece uma pessoa muito ansiosa? Levanta a mão, uma, só uma só, quem conhece uma? Tem gente que está dizendo, sou eu mesmo. Tem alguém apontando a amiga lá, está em X9, anda amiga. O fim da ansiedade, você precisa levar esse livro para casa. Minha esposa, que é psicóloga, diz que a ansiedade é a porta de acesso para os maiores problemas emocionais e psíquicos. Tem gente que é muito ansioso, o ansioso compra errado, trabalha num lugar errado, não para o emprego, se relaciona com a pessoa errada, o ansioso se precipita, tem muita gente sofrendo muito por causa da ansiedade. Deus quer te livrar, não, no caso não é você, é quem você conhece. Deus quer livrar quem você conhece da ansiedade. Diga, Deus quer livrar quem eu conheço da ansiedade. Meu pastor Rogério, presente, eu sei que isso não é o caso do senhor, mas é só um presente, tá bom? Outro aqui, lutando as batalhas da mente. Se você vencer a batalha, minha pastora, na mente, você vence em qualquer lugar, porque toda batalha começa aqui, por isso que Paulo disse, para pensarmos nas coisas que são de cima. Tem muita gente, irmão, que só pensa em coisa de baixo e está sendo derrotada. É um livro abençoado, minha pastora, para a senhora de presente. Esse aqui, irmão, esse aqui é forte demais, você tinha que levar esse aqui, domine ou seja dominado. Aquilo que você não conseguir dominar, pode te destruir. Tem gente que não consegue dominar a língua. Tem gente que não consegue dominar a língua. Com dez minutos de conversa, ele fala mal de setenta e oito pessoas. É, irmão, sério, você nem perguntou. Ontem de ontem, eu conversando com uma pessoa, eu nem perguntei. Falei, rapaz, tem tempo que eu não vejo o fulano. Ele, é, rapaz, caiu. Eu não perguntei disso dele. Eu só falei que tem tempo que eu não o vejo. Então, nós temos que aprender. Esse livro aqui serve para mim, irmãos. Muita coisa que eu tenho que dominar, eu sei que eu não sou fácil. Eu reconheço que eu sou complicado, irmão. Eu reconheço. São quarenta dicas para você dominar aquilo que quer te destruir, mas não vai conseguir. Cadê ele? Ah, está aqui não. Poxa, era o coisa que estava aqui. É o, é o... Ah, tadinho. Gosto tanto dele. Se souber o pix dele depois, tá? Pega você mesmo para você. Pai de criança, levanta a mão. Pai de criança. Eu sei o que é ser pai de criança, porque eu tenho lá em casa uma criança. Eu tenho um filho de vinte e um, um filho de vinte e três, e tenho agora um filho de dois anos. E eu estou aprendendo tudo de novo. Misericórdia, né? É, ajuda ele. Porque depois de vinte anos, minha esposa ficou grávida de novo. Então, não é fácil criar criança. Tem gente que deixa o filho com a babá eletrônica cuidando. E a televisão só tem o que não presta. Tem filho de crente, irmão, que gosta de tudo, menos de vir à igreja. Eu posso falar uma coisa com você. O que prepara seu filho para o futuro é a base que você dá no presente. Se você não dá uma base para seu filho, você não vai poder reivindicar nada dele no futuro. Então, você tem que dar uma base. Eu tenho um filho de vinte e três anos, mora lá na Irlanda. Está longe da família, já vai fazer três anos que ele está lá. Irmão, nós demos uma base. É dizimista, é crente, temente a Deus. De vez em quando ele quer ensinar a gente a ser crente. Lá de longe. É, vocês não crentes não, é vigia, hein? Sabe por quê? Demos uma base enquanto criança. Eu tenho uma palavra profética. Satanás não vai tocar nos seus filhos. Alguém pode? Pai e mãe, levanta a mão. Pai e mãe, eu profetizo. Satanás não vai tocar na sua filha, no seu filho. E aquilo que Deus falou com você vai se cumprir nos seus filhos. Alguém concorda e dê um grito de glória a Deus e aleluia. Então, leva isso aqui para casa. Seu filho vai pintar várias histórias bíblicas e vai aprender brincando. Tem filho tecladista? Quantos anos? É para você. Toma, para você. Tá? Então, passe lá. Esse livro aqui, eu vou dar para o fotógrafo. Toma, para você. Aí, ó. Valeu? Deus te abençoe. Tá bom, meu amiguinho? Aí, tá lá embaixo. Passa lá, leva um livro, leva dois. Tem gente, pastor Rogério, que nunca leu um livro, pastora. Tem gente que nunca leu, vou até tirar o óculos para te olhar. Um livro. Eu estou lendo cinco, só esse mês de janeiro. Tem gente que nunca leu um. Um, pelo menos. Mude isso esse ano. Leia um livro. Ah, pastor, mas eu não gosto. Mas, passa o dia todo na rede social. Aí, vai conversar. Nem conversa. Vai fazer uma redação. Toma. Não sabe. Ih, gostei dela. É. Não sabe. Porque fica abreviando a conversa de WhatsApp. Aí, vai conversar com uma pessoa. Não tem papo. Não tem ideia. Não sabe nada. O cara vai dar uma ideia na menina. Nem sabe o que falar. E aí? Hã? Hã? É, menina. Hã? 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 Capítulo 33, verso 1 de Gênesis. E aconteceu. E levantou Jacó seus olhos. E olhou. E eis que vinha a Exaú. E quatrocentos homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel. E as duas servas. E após as servas e seus filhos na frente. E a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. Ou por último. E ele mesmo passou adiante deles. E inclinou-se a terra sete vezes. Até que chegou a seu irmão. Então Exaú correu-lhe ao encontro. E abraçou-o. E lançou-se sobre o seu pescoço. E beijou-o. E choraram. Depois levantou os olhos. E viu as mulheres. Os meninos. E disse. Quem são estes contigo? E ele disse. Os filhos que Deus. Graciosamente. Tem dado a seu servo. Então chegaram as servas. Então chegaram as servas. Elas. E os seus filhos. E inclinaram-se. E chegou também Leia. Com seus filhos. E inclinaram-se. E depois chegou José. E Raquel. E inclinaram-se. Esse encontro tem 22 anos. Esse encontro tem 22 anos. Depois de Jacó ter. Saído de casa. Esse encontro. É o momento mais aguardado. Mais esperado. Da vida de Jacó. Esse encontro. É um encontro. Anunciado. Não sabiam quando. Mais uma hora. Esse encontro teria. Esse encontro. É o encontro de dois irmãos. Que são gêmeos. Um se chama Esaú. O caçula. Se chama Jacó. São filhos de Isaac. E da irmã. Rebeca. Eles moram em uma casa. Como qualquer casa. Como a sua família. Eles convivem. Em um lar. De um patriarca. Isaac. Isaac é patriarca. É um líder. Mas esta casa. Teve. Problemas. Assim como a sua tem. E a minha também. Todas. Todas as casas. Têm seus problemas. E esta aqui. Teve um gravíssimo. Esta casa. Teve algo. Tão sério. Que um irmão. Falou ao outro. Eu vou te matar. Eu vou acabar. Com a sua vida. Você que tem mais de um filho. Eu tenho certeza. Na sua casa. Um filho. Já discutiu com o outro. Um filho. Já brigou com o outro. Isso é normal. Eu tenho dois. Que tem. Já a maior idade. E já os vi. Discutindo. Brigando. E olha. Que os dois. São campeões. De luta. De jiu-jitsu. Um tem. Oito medalhas. Um tem. Acho que sete. E já vi. Brigando. Mas nunca. Vi um falar para o outro. Eu vou te matar. Eu vou te enfiar a faca. Eu fui criado. É uma casa. Apesar de ser na comunidade. Os irmãos já sabem disso. Aqui pertinho. Na cidade de Deus. E a casa que eu morava. Que não era uma casa. Era um barraco de tábua. Na invasão que eu morava. Tinha vários irmãos. Não muitos. Mas. Um número considerável. Poucos irmãos. Eu sou o mais velho. Então. Rosirene. Eduardo. Luciana. Luciene. Carlos. Lucas. Rodrigo. Leilson. Tem mais alguns que eu esqueci. Mas. Uma família. Numerosa. Um desses. Irmãos. Um. Era envolvido. Na vida do crime. Na comunidade. Que eu fui criado. Chegava em casa. Doidão. Com fuzil na cintura. Pendurado no pescoço. Com arma na cintura. E de vez em quando nervoso. Porque ele é até hoje um pouquinho agitado. E eu já discuti com ele. Briguei. Mas ele nunca falou. Eu vou te matar. E se falasse. Matava mesmo. Nunca falou. Nessa casa não. Nessa casa. O mais velho. Virou para a mãe. E falou. A senhora. Fique sabendo. Que com a morte do meu pai. Eu vou matar Jacó. Já pensou? Imaginou isso? Se fosse hoje. Programa de sensacionalismo. Ia passar o dia todo. Se fosse hoje. Pastora. Nesse programa aí. Marcelo Rezende. Não é isso? No programa dele. Ia passar o dia todo. Ou do Datena. Como pode? Um irmão falar. Eu vou matar você. E é nesse problema. Com este problema. Que Jacó tem que fugir de casa. E por quê? Jacó. Ouve do irmão. Que iria morrer. Porque nessa casa. Houve. Algo muito sério. É isso que eu ouvi falar. Pastor Maurinho. Quais foram os erros. Na casa de Jacó. Primeiro. Na casa de Jacó. Decisão importante. Era tomada. Tarde demais. Na casa de Jacó. Decisão importante. Demorava. Ser tomada. Aí gerava problema. Como assim? Isaac manda chamar. Ezaú. E fala. Meu filho. Vá ao campo. Pegue uma caça. Faça um guisado. Do jeito que eu gosto. Eu vou comer. E vou te abençoar. Mas diz o texto. E era Isaac. Cego. E velho. Como alguém vai fazer a cerimônia. Mais importante de um patriarca. Que era a bênção da transferência da sua primogenitura para o primogênito. Era a bênção patriarcal. Como que um pai. Vai fazer a cerimônia mais importante. Estando. Cego. E velho. Foi por isso que Rebeca unida com Jacó. Conseguiu enganar Isaac. Porque ele vai tomar uma decisão importante. Estando. Cego. E velho. Decisão importante. Não pode ser tomada tarde demais. Decisão importante. Tem que ser tomada. Antes que seja. Tarde demais. Tem gente. Que alonga muito. Demora muito. Tem gente que finge que não vê o problema. E todo mundo já viu. E quando ele procura o pastor da igreja. Meu amigo pastor Jonas. Beijo no coração. Quando procura o pastor. A pastora. O pastor da igreja. Não dá mais tempo. Tem muita gente sofrendo com problema. Que se tivesse buscado ajuda. A tempo. Teria. Resolvido. A Bíblia fala. Que Abissalão morreu. Justamente. Naquilo que ele deixou crescer. Ele tinha vaidade com o cabelo. E deixava o cabelo crescer muito. Até que passa debaixo de um galho. De uma árvore. E aquilo que ele deixou crescer. O agarrou na árvore. E deu uma forte dor de cabeça. E veio a morte. Não permita. Que aquilo que vai te dar dor de cabeça. Amanhã. Continue crescendo hoje. Corte hoje. O que pode te derrotar amanhã. Eu tenho uma palavra profética para alguém. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai te mostrar. Onde é. Que você tem que tomar decisão hoje. Porque o inimigo não vai te derrotar amanhã. Você pode levantar a mão. E dar uma glória a Deus. E um aleluia. Diga aí para dois. Corte hoje. O que pode te derrotar. Amanhã. Segunda coisa. Que disse o pai. Vá ao campo. Diga. Vá ao campo. Não. Não é isso. Vá ao campo. Só as irmãs. Só os irmãos. Presta atenção. Olha aqui. Pastor Jonathan. O pai disse ao filho mais velho. Vá. Ao campo. Caça. A mãe disse ao filho. Caçula. Vá. Vá. No rebanho. E pegue o animal. O pai falou. Para o mais velho. Vá ao campo. Pegue uma caça. Faça um guisado. E eu como. Te abençoo. A mãe falou para o caçula. Vá no quintal. Pegue o animal. Eu faço o guisado. E você leva para seu pai. Enquanto o pai. Manda o mais velho. Ir caçar. Ir batalhar. Ir ralar. A mãe manda o caçulinha. Ir no quintal. Está entendendo. O pai fala. O pai fala. Vá correr atrás. Vá batalhar. Vá fazer alguma coisa. A mãe fala. A mamãe faz para você. A mamãe prepara para você. Enquanto o pai fala. Ou vá buscar. Ou não tem nada. Ou vá trabalhar. Ou não tem nada. A mãe fala. A mamãe trabalha para você. Enquanto você continuar. Tratando seus filhos. Como fossem crianças. E não mandarem fazer alguma coisa. Nunca vão valorizar. O que é a vida de verdade. Mas o pai falou. Vá rapaz. Fazer alguma coisa. A mãe. A mamãe faz para você. Fica deixando esse mandrião dormir até meio dia. Fica deixando. Essa menina que nem um ovo sabe fritar. Querendo beijar na boca. Eu vou falar tudo hoje. Eu vou entregar tudo hoje. Fica deixando. Então nessa casa. Primeiro erro. Decisão tomada. Tarde demais. Segundo erro. O pai ensina o valor da luta. E a mãe ensina o caminho da facilidade. Toma aqui. Você quer o que esse ano filhinho? Ah pai eu quero. Ah você quer? Toma. Fica fazendo assim. A vida não é um parque de diversão. A vida é uma guerra. Prepare seus filhos para a guerra. Terceiro erro. Eu vou começar a encerrar. A introdução. Pastor Rogério. Meu paizão. Terceiro erro. Nessa casa tinha preferência para filhos. A mãe dizia. Meu filho Jacó. O pai dizia. Meu filho Exaú. Cada um tinha um filho querido. Nunca repreenda um filho jogando no rosto do errado os acertos do outro. Nunca repreenda um filho dizendo. Sua irmã não é assim comigo. Seu irmão não faz assim comigo. Nunca faça isso. Repreenda o errado citando os erros dele. E o elogie quando ele acertar. Mas nunca jogue um filho contra o outro. Porque se você elogia. Cobra um. Citando o erro do outro. Você nutre no coração do errado. Uma mágoa do que você acha que é certo. E esse errado vai dizer. Vou mostrar para você quem é ele de verdade. Eu vou te mostrar quem é ela. E vira uma guerra entre os filhos. Eu tenho um recado para a sua família. O dia errado que aconteceu na casa de Jacó. Não vai acontecer na sua casa. Se você concorda. Joga a mão lá em cima. E tem um grito de glória. Quarto erro. Estamos nos erros que fizeram. Jacó fugiu de casa para não morrer. Nessa casa. Era cultivada com facilidade. E com naturalidade. Mentirinha. Essa casa. Mentirinha era coisa normal. Não estou dizendo de alguém que erra. E com certo erro. E continua a vida. Eu estou falando de alguém. Que vive na prática da mentira. Eu não vim aqui dar testado. De alguém correto para ninguém. Porque aqui ninguém é perfeito. Eu vim falar. Daqueles que vivem na prática da mentira. Como se fosse normal. Sabe o que a mãe falou? Leva o prato para seu pai. Sabe o que o filho falou, Jacó? Que isso mãe. Eu sou liso. Meu irmão é cabeludo. Se meu pai pôr a mão em mim. Ele vai ver que eu não sou meu irmão. Eu sou liso. Porque todo liso sabe que é liso. Todo amaranhe. Todo arengueiro sabe que é arengueiro. Ele sabe. Aí sabe o que a mãe falou? Vá lá. Que essa maldição caia sobre mim. Olha que mãe é essa. Vá. Aí ele, mas vai dar errado mãe. Vá. Ela cobre o menino com pele de animal e fala. Aí ele entra no quarto. O pai fala. Quem? Está aí. Jacó fala. Exaú. O pai fala. Já. Alguém pode falar já? Só as irmãs. Já. Só os irmãos. Já. Pastor Rodolfo. Por que o pai fala já? Porque o pai achou muito rápido. Minha pastora. Ele falou já, pastor Jonas. Como? Se caçar demora. Perguntei para ele aqui. Quantos anos você está nesta igreja? Ele respondeu. Dezenove anos. Dezenove anos. Essa igreja não começou do nada. Essa igreja tem uma história. Ninguém pode falar já para essa igreja não. Ninguém pode falar para a sua história já. Só você sabe o que você passou para chegar. O pai falou já. Por quê? Porque o pai sabe que coisa boa demora. Uh. Todo mundo, vamos lá. Uh. Coisa boa. Não chega do nada. Coisa boa não cai do céu assim com facilidade. Quando você ver alguém com coisa boa muito rápido. Pode fazer. Já. Porque as coisas de Deus demoram. Uma história para ser construída demora. Mas quando chega na sua vida. Nunca mais sai. Segura a mão de quem está ao seu lado, por favor. Segura a mão. Levanta o mais alto que você puder. E diga para ele. Diga para ele. Ninguém pode desvalorizar a sua história. Porque não foi fácil você chegar até aqui. Levanta o mais alto que você puder. Eu vou dar um minuto só para quem tem motivos. Para abrir a boca e encher esse ambiente. Bem rápido. E eu vou começar de verdade e encerrar. Quem prega amanhã, pastor? Amanhã o Sandro. Eita, meu Deus. Pastor, que programação bonita, pastor. Muito obrigado por vir incluir, pastor. Já estou deixando para o senhor a minha data para o ano que vem, tá, pastor? Pastor, obrigado. Eu te amo. Eu amo a família do senhor. Eu amo. O senhor sabe que é verdade, pastor. Essa aqui é a minha igreja nessa região. A próxima vez que eu voltar aqui, pastor, me dê a carteirinha de membro. Pastor Maurício, e como foi a saída de Jacó de casa? Não foi amigável. Eu vou só citar para encerrar. A saída de Jacó foi assim, ó. Aceitou um plano errado de mentiras da mãe. Mente engana seu velho pai, que já estava cedo. Foge de casa debaixo de uma ameaça de morte feita pelo irmão. Sai de casa pobre, sem roupas, sem comida e sem pais. Vai viver um futuro com incerteza. Sem saber quem lhe esperava e como seria a convivência com seu tio, que era pior do que ele. Sabe o que a mãe fala? Vai morar com o Labão, meu irmão. Porque você é enrolado e ele é enrolão. Então vocês vão dar certo. Esse, esta é a vida de Jacó. Vai para cá que eu vou encerrar. A mãe fala, vai embora. Ele fala, mãe, posso fazer a mala de roupa? Mala de roupa, miséria. Vai embora com a roupa do corpo. Teu irmão quer te matar. Mas mãe, e comida? Come areia. Come pedra com água. Teu irmão vai te matar. Vai embora. É assim que ele sai de casa. Ele sai pobre. Sem roupa. Sem comida. Sem amigos. Sem paz. E como que o senhor sabe disso? Está escrito. Ele fala, quando Deus aparece na escada. Se o senhor for comigo, me der pão para comer. Vestes para vestir. E se eu for e voltar em paz. Ele não tem roupa. Ele não tem comida. Ele não tem um bem mais precioso, que é paz. Ele está solitário, mas Deus aparece na escada. Deus aparece e lança quatro profecias. A primeira é, eu estou contigo. Eu te guardarei. Não te deixarei. Agora vem a melhor. Você vai, mas um dia você volta. Quem pode levantar a mão e dar um grito de glórias a Deus? Vinte e dois anos depois, chegou o cumprimento da última profecia. Qual era? Você vai. Mas você volta. Vamos encerrar? Não, meu relógio aí soltou o colho do ímã. É, foi o ímã. Senão eu não consegui enxergar. Aqui estou sem óculos. Ah, não. Meu óculos está aqui. Vai dar, não. Não, você não consegue enxergar, não. Não. Eu, hein. Sai, espírito. Quer me humilhar? Presta atenção que eu vou encerrar agora. Os filhos de Labão disseram, pai, Jacó chegou aqui pobre e a gente era rico. Agora, pai, vinte e dois anos depois, ele está rico e a gente está tudo pobre. É escrito. Manda Jacó embora, pai. Manda. Labão chega para Jacó e fala, meu sobrinho, gosto muito de você. Eu não sei o que tem em você. Troquei seu salário dez vezes para te prejudicar, mas você está, ganhou bens. Eu não sei o que você tem, Jacó quer. Sim, titio. O senhor quer o quê? Vai embora. Você não serve para ficar aqui. Aí ele, posso ir embora? Pode com o quê? Com tudo que é seu. Com tudo? Sim, senhor. Aí ele vai em Leia. Seu pai mandou embora. Fica ou vai? Ela, eu vou. Aí ele vai em Raquel. Seu pai mandou eu ir embora. E aí? Estou contigo. Aí ele vai em Zilpa, que é serva de uma das mulheres. Fica ou vai? Eu vou. Aí vai em Bila. E aí, mulher, vai ficar ou vai? Não, estou contigo. Aí chamam os filhos. Zebulão, Issacá, Napitali, Assé, Judá, Levi, Simeão, a menininha que era de Ná. Judézinho que era novinho, não falava nada. E vão embora, todo mundo. Seu pai mandou a gente ir embora. Ou seu avô mandou a gente ir embora. Vamos. Mas não era o avô. Era Deus dizendo. Tem um negócio para resolver no caminho. Porque Jacó, pastor Jonatas, tem muitos bens. Mas ainda não tem a bênção. Porque ter bens é uma coisa. Ter bênção é outra coisa totalmente diferente. Jacó tinha muitos bens. Mas a bênção ainda faltava na vida dele. E ele sai de casa em busca da bênção. E ele vai caminhando. Quando o irmão dele vem com quatrocentos soldados. Está escrito. Agora começa a virada. E é isto que eu vim pregar. E vou encerrar. Este é o ano da virada. Segura a mão de alguém. Mas segura mesmo. E diga assim. Este. Está fraco. Este. É o ano da virada. Não. Levanta a mão de alguém. Diga. Este é o ano. Da virada. Vai ter virada na tua casa. Vai ter virada no casamento. Vai ter virada nas finanças. Vai ter virada nos negócios. Eita. Vai ter virada no ministério. Prepare-se. Deus está preparando uma virada. E o que houve, pastor Maurinho? Na virada. É aqui que eu queria chegar. Para encerrar. O que houve? Ó. Ó pra cá. Jacó está indo. O irmão vem lá. Quatrocentos soldados. Jacó sabe que o irmão prometeu. Eu vou te matar. Aí Jacó vai. E agora acontecem sete coisas. Que eu vou aplicar e encerro. Primeira. Verso 1. E levantou Jacó os olhos. E viu seu irmão Exaú. Primeira lição. Eu sei que eu estou te devendo. Eu sei que você quer me matar. Mas eu não vou de cabeça baixa. Porque problema não se resolve de cabeça baixa. Esse ano eu vou enfrentar o problema de cabeça erguida. Ah. Ninguém vai me ver como me viu no ano passado. Por o coxô. Meilá, meicá. Esse ano o problema pode vir quente. Que eu estou fervendo. E eu vou partir para cima de você. É de cabeça erguida. Levanta a mão que eu tenho uma palavra profética. Não se permita enfrentar as pessoas que conhecem seus problemas do passado de cabeça erguida. Se você já resolveu, levanta a cabeça e parta para cima. Você está chegando em um restaurante chique assim, ó. É? Eu entrei aqui, ó. Nem sei se consigo pagar conta. Eu vou fazer uma viagem para a Inglaterra. Perguntei a senhora. O voo 25 e... 23 e 45. É em que portão? Ela para mim. Econômica é aqui, senhor. Eu falei, não estou entendendo. Eu não falei com a senhora se é econômica ou se é... Executiva. Onde é o portão, senhora? De cabeça erguida. Aí ela, senhor, com todo o respeito, mas ali é econômica. Eu falei, por que você está dizendo para mim econômica? Tem um cara de econômica? Veio aqui, ó. Eu soltar um monte de coisa e falar um monte com ela. Eu só não falei, pastor. Porque era econômica mesmo. Mas eu mantive a pose. Disfarcei. Dei a volta. E fui para a econômica. Mas não me viu, pastor João, indo humilhadinho. Comigo não. Você vai andar de cabeça erguida. Eu vou falar até você melhorar. Você vai andar de cabeça erguida. Põe a mão no ombro de alguém, mas não fala não. Grita. Esse ano você anda de cabeça erguida. Eu me lembro que no início do meu ministério eu tinha um Passat. 7,7. Que eu comprei do meu pai. Por 1.400 reais. Não. 700 reais. Paguei 14 de 50. Essa é uma passagem atribulada, irmão. Até hoje. Até eu não sei porque eu nunca mais vi. Eu não sabia a cor dele verdadeira. Não tinha freio de mão. Tinha que botar um toco. Aí um colega meu lá da minha igreja. Quando eu vou falar o nome dele. Quando eu ia pregar e ele ia comigo. Ele falava assim. Põe longe da igreja. Você vai pregar a vitória, Roberto. Olha só. Põe longe. Sabe o que eu dizia? Eu vou colocar na porta da igreja. É esse que eu tenho. Vai que alguém tem dois. Se compadece e me dá um. Fica escondendo suas mazelas. Dá uma de chique sem ser. Fica. Fica dando uma de gueri-gueri. De monomitaco. Não me chegue. Não me olha. Vai. Fica assim para você ver. Vão pensar que você é isso mesmo. Nunca vão te ajudar. Eu parava na porta da igreja. E não ia embora. Pastor ajudava a empurrar. Aleluia. Eu ia para a praia. Eu gostava muito de ir para a reserva. Uma praia vazia quase. Chegava lá. Nenhum flanelinha queria olhar meu carro. Eu parava em qualquer lugar. Aí um filho meu lá. Que eu não vou falar qual é. Porque está gravando. Estudava no melhor colégio da região que eu morava. O melhor. Educandar em Uaíba. Era o melhor colégio. Estudavam lá. Eu era pobrezinho. Mas investia em estudo. Aí um pastor falou assim. Quando for me levar no colégio. Para longe. Um falava. Não para perto não. O outro. Não papai. Pode parar perto. É esse que eu tenho. Eu falava. Deixa comigo. Parava longe. Para agradar. Um deles. O soberbinho. Ele dizia. Pode ir. Aí ele ia disfarçando. Botava a mão em carro bonitão. Para fingir que era dele. Na hora. Soberbo mesmo. E entrava. E o outro. Para na porta papai. É esse que eu tenho. Eu ia. Parava na porta. Quando ia abrir. Aí fui pregar no pastor Silas Malafaia. No templo antigo. Isso tem. Muito tempo irmão. Isso tem uns 20 anos. Tempo antigo. Meu pastor em saudosa memória. Daniel Malafaia. Era primo do pastor Silas. E me indicou. Para pregar lá em dois horários. Como o passado te enguiçava muito. Eu falei. Não posso perder essa agenda. Eu fui com um amigo Will. Cantor Will. O cara meu tinha um golfe. Aí a minha esposa em casa. Ela falou assim. Eu não sei porquê. Mas eu sinto que você vai ganhar uma oferta lá. Que vai amanhã tirar um carro para a gente. Eu falei. Por quê? Porque eu dei uma semente. No ministério do pastor. De 30 reais. Isso tem 20 anos. Mais de 20. Eu falei. Está falando sério mulher? Ela é meu amor. O pastor Silas queria comprar. Esse terreno que tem aqui. Onde é a associação. Ele pediu uma semente de 30 reais. Eu dei amor. Quem sabe a colheita não é na igreja dele hoje. Olha o que ela falou. Olha que coisa. Eu falei. Será? Será o que é uma vigia? É hoje. Preguei pastor Jonatas. O pastor Odilton. Eu já contei isso aqui. Lá na PEN. Inclusive domingo eu prego lá no DEVEC. Domingo agora. O pastor Odilton me deu um pacote assim. Ele falou. O pastor Silas não está. Mandou te entregar essa oferta. Eu peguei aquele pacote. Coloquei no bolso. Não falei para o Will. Com medo dele me roubar. Não. E fui para o banheiro. Conta. Abri. Não corta essa parte. Não deixa o Will ver isso. Meu amigo. Aí fui para o banheiro. Cheguei no banheiro e fiz assim. Hoje está arrebentando tudo. Cheguei no banheiro e fiz assim. Uma voz. Pastor Rogério. Ele falou comigo. Não é seu. Volta e devolve. Eu falei para a voz. Eu te repreendo. Eu não volto é nada. Entrei no carro. A voz ficou aqui. Volta. É tudo diabo. Eu com a mão aqui. E o Will. Como é que foi lá? Maravilha. Te abençoou? Falei. Abençoou. E eu aqui. Ele. Falei quanto? Falei. Te enxerido? Quer saber da minha vida? Cheguei em casa. Eu morava no Vila Carioca. Acordei minha esposa. Mulher de Deus. Ela falou. Meu amor. Tudo bem. Eu meia que foi lá. Meu amor. Salvou umas 30 pessoas. É meu amor. Foi tremendo. E eu meia que foi te abençoar. Falei. Meu amor. Não estou entendendo aqui. Quando eu botei na mesa. Ela falou assim. Vai devolver. É muito dinheiro. Isso tem 20 e tantos anos. Vai devolver. Eu apontei o dedo e falei para ela assim. Eu te repreendo. Fui de mão para a minha igreja. Esperei o pastor chegar. Meu pastor. Fui para o gabinete. Entrei. Ele falou. Ô Mauro. Tudo bem? Tudo bem meu pastor. Como é que foi lá ontem? No Silas. Palavras dele no caso. Pastor Silas. Falei. Foi muito bom pastor. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Meti a mão no pacote. Botei na mesa. Ele falou. O que é isso aí? A oferta de ontem. É? Vem fazer o que? Vem trazer o dízimo. E vou para a agência tirar um carro. Ele. Vai nada. Eu vou ligar para o Silas. É agora. Tem dinheiro demais aí. Era da cantora. Era a Isla. Era da cantora. Eu falei. Com todo respeito. O senhor não vai ligar não. É meu sim. Não atrapalha não pastor. Estou indo para a agência. Ele. É? Falei. É meu. E como é que você sabe? Aí eu fui. Falei. O Elcio de Assis. Pregou lá semana passada. Igual. A mesma coisa. Pode ligar para ele. É? É. Mas ele é famoso. Falei. Um dia eu vou ficar. Parti para Rical. Em Itaguaí. Com Silvio Maia. Tirei um carro. Cheguei na comunidade. Com vidro baixo. Fazer um sinal. De manhã. Levar o menino no colégio. Rodeei tudo. Como diz Abílio. Para chegar aqui. O mais velho. Para no portão do colégio. O do meio. Não. O do meio. Para longe. O outro. Para. Eu falei. Eu sei onde eu vou parar. Parei longe do portão. E falei para o soberbinho. Desce. E vai a pé. Que isso pai. Está longe. Vou ficar suado. Você tinha vergonha do passado. Pode andar a pé. Vai. Antes que eu fico com a vista escurecida. Você nunca vai saborear a vitória. Se na fase difícil. Você não andar de cabeça erguida. Falava para o outro. Espera. O outro. Eu parava no portão. E dizia. Desce. Ele. Obrigado papai. Toda vez que eu levava. O que eu humilhava o passátil. Eu deixava longe. O humildezinho. Eu parava no portão. Sabe o que é isso? É enfrentar. Ninguém vai te ver de cabeça baixa. Pastor. Se eu não sabe o problemão. Que eu estou lá em casa. Nem quero saber. Porque se eu contar o meu. Você chora comigo. De uma coisa eu sei. Vamos enfrentar. De cabeça erguida. Põe a mão no ombro de alguém. Diga. Este ano. Nós vamos enfrentar o problema. Agora grita. De cabeça erguida. Alguém pode dar um grito de glória. A Deus. E repartiu os filhos. Entre Leia. Bila. Zilpa. E Raquel. Diga. Repartiu. Só as irmãs. Só os irmãos. Escuta que eu vou encerrar. Pastor Jonathan. Escolhe o que ele falou. O problema é grande. Mas eu vou organizar os filhos e a família. Fica vocês aqui. Vocês aqui. Aqui. E aqui. Diga. Organização. Você nunca terá uma volta por cima. Se você não aprender a organizar a vida. Para de gastar mais do que você ganha. Eu vou falar mesmo. Para de querer mostrar para os outros que você tem aquilo que você não pode ter. Eu vou falar mesmo. Está de cara feia? Eu vou falar. Para de querer ficar mostrando que é bacana sem ser. Para de ficar se endividando só para mostrar que é alguma coisa. E seja feliz com o que você tem. Pastor Jonathan. Pastor Rogério. Minha pastora Amanda. Tem gente que não precisa de mais vitória. Precisa organizar o que já tem. Então segura a mão de alguém. Igual aqui. Estou segurando a mão aqui do Negueba. Segura a mão de alguém. E diga. Esse amo. Deus vai te dar. A unção. De administração. Você gasta muito? Gostei. Vamos lá. Fala papai. Mas não adianta ficar aqui 12 dias em janeiro profético. E tudo que chega na sua mão você não administra. Eu vou logo te avisar. Você que fica ostentando viagem, restaurante caro e não paga quem você deve. Você é tão bobo que está se entregando. Vão te buscar. A federal vai te buscar. A federal vai te achar. E você ainda põe localização. Tão bobo que mostra onde está. Vai pagar quem você deve. pastora, tem cinco ali de cara feia para mim. Eu acho que são eles. Tem segurança, né pastor? Eu trouxe o meu aqui. É o tamanho do meu. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos logo, miséria. E Raquel e a José, pois por último na fila. Diga aí Raquel. E a José, pois por último. Meu amigo, faça agora um fundo de quebrantamento agora, assim de choro. para chorar agora. Faz assim um suspense, tipo casa de cera. Tubarão branco. É uma coisa bem pesada agora. Ele falou assim, ó. Ô Bila, fica aqui. Ô Zilpa, fica aqui. Zebulão, fica aqui. Issacá, fica aqui. O irmão está lá. Naftali, fica aqui. Assé, fica aqui. Judá, fica aqui. Levi, que gosta de briga, fica aqui. Agora, Raquel, José, me acompanha. Colocou Raquel e José, por último. E sabe o que é Raquel? Era a mulher que Jacó trabalhou 14 anos por ela. Sabe quem é José? Era o filho da velhice. Era aquele que ele deu uma túnica feita pelas próprias mãos. Sabe o que ele fala para Raquel? Podem tocar em todo mundo. Podem tocar em todo mundo. Mas em vocês ninguém vai tocar. Porque se eles começarem a matança por lá, até chegar aqui, dá tempo de fugir. Esse ano, você vai proteger mais quem você ama. Segura a mão de alguém. Segura a mão de alguém, segura. Eu me lembro o jeito, pastor Rodolfo, que você sempre cuidou do seu pai. O carinho que você o tratava. Segura a mão de alguém e diga, este ano, nós vamos proteger. Mas, quem a gente ama. Levanta a mão da pessoa, mas, eita. Ninguém vai tocar na sua casa. Ninguém, eita. Ninguém vai tocar na sua família. Porque, se depender de você, você faz um muro em volta. Se depender de você, você destoca em quem você quiser. Mas, não mexe em quem é meu, não. Ai, de Ander, com a Nava, sobre Andaraia. Satanás já está batendo em retirada. Porque, assim diz o Deus de Abraão. Quem tocar em você, vai ter problema. Porque, quem é seu, está guardado, protegido. Alguém que pode abrir. É, batata, come andala. Come, mamá, come andala, mas. Ih, dá um pulo da cadeira, dá. Am, mam, domina, mam, domina. Ai, levanta as duas mãos, porque tem uma unção. Ih, quem é de marcha, vem. Quem é do mistério, entra. Quem é da batacome, anda. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista, o mais valente conosco está. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista, o mais valente conosco está. O mais valente conosco está. Aqui nesse lugar. O mais valente conosco está. Aqui nesse lugar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para adorar. Nesse lugar. Levanta a mão, levanta a mão para adorar. Aqui nesse lugar. Eu vou contar um, eu vou contar dois, eu vou contar três. Quando eu falar três, você vai dar um abraço de vitória. Um abraço pentecostal em quatro pessoas. E vai dizer a elas, este é o ano da virada. Um, dois, três, abraçado. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena. Vai dar um grande grande na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí. Pra nosso Deus é nada. Pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí. É nada. É nada. É nada. A tempestade aí. Pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí. Pra nosso Deus é nada. Esse levante aí. É nada. Pra nosso Deus é nada. Ainda em pé. Mais uma lição. Diga pra dois aí, esse ano. Vamos proteger mais quem amamos. Quarta lição. E passou o Jacó adiante. E passou o Jacó adiante. Pastor Jonathan. Ele pôs todo mundo em ordem. Raquel e José por último. Pede licença a todo mundo, pastora Amanda. E faz assim, ó. Deixa eu passar adiante. Sabe o que é passar adiante? Deixa eu tomar a iniciativa. A iniciativa. Porque esse problema não é de vocês, não. Esse problema é meu. E eu não vou transferir o problema que é meu pra vocês, não. Quem vai resolver eu sou eu. Este ano, você não vai fugir do problema. Você vai tomar iniciativa e vai dizer, é meu. Vou matar no peito e vou resolver. Você vai voltar pra faculdade. Vai voltar a estudar. Vai fazer um cursinho pra um concurso e passar. Você vai se preparar pra coisa grande esse ano. Esse ano, seu filho vai te ver orando em casa e vai querer orar também. Esse ano, sua filha vai te ver lendo a Bíblia e vai dizer, eu vou ler também. Esse ano, você vai tomar iniciativa e vai dizer, não vou terminar o ano como terminei o passado. Alguém pode dar um grito de glória a Deus? Quinta lição. E ele vai, e eu vou encerrar aqui, olha só, Robert, olha. Aí ele vai. Quando ele chega perto do irmão, pastor Rogério, tá escrito, ele faz assim, olha. Ah, o irmão tá assim, olha. O irmão tá irado, o irmão ficou lá, tá. Aí ele faz sete vezes assim, E sabe como que ele vai encontrar com o irmão? Olha pra cá, assim, olha. Assim, olha. Olha, o irmão fez assim, Bem que eu queria matar, mas alguém já pegou essa miséria pra mim. Ele tá mancando. Eu sabia que isso não gostava. Ah, tá mancando, hein. Aí ele vai assim, olha, sete vezes. Mas quando ele chega na frente do irmão, tá escrito, quem chora não é ele. Quem chora é o irmão. O irmão quando vê Jacó se inclinando, pastor amado, o irmão se quebranta. Porque a melhor coisa é alguém te ver. E você chegar diante de alguém pra resolver alguma coisa. Então, ao invés de chegar por cima, ó, vem quente que eu tô fervendo. Não, não joga o desaforo o fio. Eu me levo o desaforo pra cá. Comigo é assim. Perco a piada, mas não perco a confusão. Não perdia no mundo, batia em homem, arrumava a confusão. sabe o que o Jacó fez? O irmão fez assim, ó. Ah, o irmão fez assim, ó. E começa a chorar. Você já encontrou alguém que você tava todinho pra dar um... Desculpa a expressão. Fala ou não fala? Tá na Bíblia que eu vou falar, tá? Não vou falar não. Você sabe que eu pensei nisso, sabe? Você já encontrou alguém que você tava todinho pra falar Ah, Jeová, se o senhor me liberar cinco minutos... Já, meu amigo? Seja sincero. Aí, ó. Você acertou? Aí. Aí, aí. Aí, eu gosto de sinceridade. Aí, ó. Pediu cinco minutinhos pra Jeová? Pra resolver? É isso aí. Eu também, irmão. Eu já encontrei gente que na série, vamos sério, na minha mente eu falava assim, se eu encontrar uma faca eu te mato. Que isso, pastor? Ela vai dizer que você nunca encontrou alguém que você pensou Ah, se eu pudesse te dar um cacete de graça. Mas sabe quando o Jacó se inclina? Tá escrito, não tô inventando. O irmão faz assim, ó. E dá um beijo nele chorando. E pergunta, pastor Rodolfo, quem são esses porque são 20 anos, 22 anos, pastor Jonatas, que não se viam. E Jacó saiu pobre de casa. Derrotado. Você encontrou alguém na vida que te viu há 20 anos atrás e quando te encontrou falou assim, é você. não acredito, menina. Foi assim, pastor Rogério. Essa semana eu mandei pro senhor uma foto nossa no avião de tempos atrás. O senhor falou, apaga isso, miséria. Mas essa semana agora eu vou postar só a foto antiga de amigo. Eu, o senhor, vou postar Camila Barros, Clésio, desse tamanho. O irmão dá um beijo, chora e fala assim, quem são esses? Você saiu pobre de casa e eu falei que ia te matar. Quem são? Aí Jacó fala, são servos teus. Deus me abençoou grandiosamente, meu irmão. Eu saí de casa pobre, derrotado, fracassado, mas Deus me deu uma virada. Mas a virada não foram os bens que eu tinha. A virada é o beijo que você acabou de me dar. esse abraço que você acabou de me dar. Eu profetizo que este ano é o ano combinado. Sua família vai ter uma paz que nunca teve. Sua casa terá uma união que nunca teve. Sabe o que Jacó faz, pastor Rogério? Chama seus servos e fala, pastor Jona, cadê os presentes? Eu não vou ler, mas quando você lê em casa, cadê os presentes que eu mandei dar para meu irmão? Sabe o que Isaú fala? Eu não quero. Eu não quero seus presentes. Eu não quero nada. Sabe o que Jacó faz? Insiste e fala assim, receba. Eu não estou te dando para ser abençoado. Eu estou te dando para te provar que eu já sou abençoado. Eu fui de um jeito e estou voltando de ouro. Porque Deus me deu uma virada. Deus vai te dar uma virada. Abraça alguém e diga, Deus vai te dar uma virada. o tempo que não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Cria porque o poder de um amor pode me reducitar. Restitui eu quero de volta ou perder salve e põe meu azeite em que ador restitui e leva a vez águas tranquilas trava-me e refrigera minha alma segura a mão de que está ao seu lado fecha o corredor que eu vou fazer uma oração e devolvo o microfone. Há uma unção de Deus na casa uma unção de reencontros há uma unção sendo compartilhada nessa casa curva a sua cabeça por favor eu vou dar dois minutos pra você orar porque está do seu lado ora aí por ela ora por ele ora aí Deus padejou levante do chão pega o favor restitui eu quero de volta eu quero ver salve ora mais ora mais restitui e leva mais águas tão fritas ora ali lava-me e refrigera minha alma o tempo que roubado foi ora mais não poderá se comparar ora mais tudo aquilo que eu me perdoe libera libera creia porque o poder de um fantô pode ressuscitar levanta a mão do amigo levanta levanta diga Senhor meu Deus eu recebo esta palavra e acredito que este ano é o ano da minha virada grita da minha virada da minha virada quem acredita faz barulho aí e o tempo o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que falar o tempo o tempo que roubado foi não poderá se comparar que o tempo tem